Salve salve galera, trazendo hoje Every Day We Fight Esse daqui é o terceiro teste que eles fizeram, estão fazendo no caso Estava disponível do dia 25 de maio em diante, eu não sei até quando, não encontrei até quando que eles vão ficar com esse teste disponível Eles tem mais dois programados, um para junho e julho, cada um focado em mecânicas diferentes Esse título é muito parecido com o X-COM, por quê? Porque tem um grupo de resistência lutando contra uma invasão alienígena É claro que aqui tu não está com uma grande organização paramilitar, no meu caso do X-COM Então, tem alguns outros elementos estéticos, mas muito do jogo é X-COM Inclusive, X-COM ajudou bastante a definir muitos dos elementos de jogos de estratégia que a gente vê hoje No mais, vamos então entrar Esse daqui, pelo que eu vi, é basicamente o... Como vocês podem ver, eles não tem um menu muito grande O que tem é, seleção de missão, encontrar e destruir um coletador O que acontece? Esse playtest é para mostrar, em princípio, o efeito da customização das armas Mas eu não vi exatamente como isso funciona, tá? Vamos ver Bem, parece que os Cognos usam isso para as ruas locais Você é sério, Leo? O que nós precisamos não está lá? Eu tenho medo, Dylan Você vê o mesmo número de assos que eu sou? Nós não podemos apenas estourar e pedir para um quarto Vivian, pensamentos? Há um depot de bus não longe daqui, talvez tenha algo que nós possamos usar Ok, tá... Certo, tá, já tem umas coisas diferentes do que tem no XCOM E aí é que eles estão falando dos mods Certo, é... Beleza Granada de Fragmentação Long Haul Ah, fez só um... ah... QE QE para virar, perfeito Perfeito Ah, sensacional Deve ter algum botão de inventário Vocês podem perceber que assim, eles deixaram aqui As coisas, tá, tipo... Não Três Deixa eu ver aqui Comum Ah, peraí Só um pouquinho Um compatível com a arma equipada Não, não... Não, não... Peraí Ah... Peraí Como é que eu mudo a arma? Não é aqui Eita, peraí Não é aqui É... como é que... Clara... X Tá, e aí... Incompatível Então, X muda a arma Incompatível Vocês podem perceber que aqui já tá aparecendo as armas que foram personalizadas E eu fiz a façanha O erro Estúpido De... Eita O que é isso? O que é que é que? O que é que? O que é que? O que é que? É... pegar a cobertura? Não, passar por cima Tá, peraí Ah Pra ver de mais de cima Floor up Floor down Só que eu não tenho uma opção de inventário pelo que eu tô vendo aqui Ah Deixa eu ver... É... não tô vendo opção de inventário pros personagens Aqui é... Certo E ali tem algum item Acho que eu não tô conseguindo equipar Nenhuma arma Não, tá nem mudando Vamos... vamos indo aqui Calmamente Apesar de eu ter dito que ele parece com a XCOM Já tô vendo elementos bem diferentes na jogabilidade Aqui tem coisa Pra coletar Não sei se tem como abrir essa porta Não tem Deve ter como subir por ali E por aqui Ali também tem um... opa Aham, peraí Nossa, aqui é o Revive Tá Há tantos de nós Thorns Na um ponto Agora você pode nos contar em uma mão Então É... Ó Isso daqui é uma coisa que eu tô... Ó Aqui tem o HP da van Beleza Mas não era isso que eu queria olhar Tá, ali não tem como interagir O que que acontece Pra poder ver Pra frente eu preciso apertar esse botão ali De mira Que senão não vai Aqui tá fechada a porta Fechada a porta Certo Ok Ok Tentando Há um árvester Na alha Sanava Os Cognos estão extratando Elixium No meio da cidade Viv Há um caminho por isso Talvez Mas vamos deixar essa operação Não é Não há chance Muito bem O depo pode esperar Vamos acelerar Os Cognos estão destruindo Os Cognos estão bem armados Então vamos encontrar Vantage points Onde podemos Targetar Its power cells Não tem que targetar Its power cells From down here Necessar A ground Vamos ser inteligentes Temos o elemento de surpresa Por agora Por agora Vamos ter um pagamento Certo Reverse power cells Zona de combate Para a UNC Ok Ok Então Vamos aqui Split up Ok Ali tem a zona Gente Isso aqui Está interessantíssimo Só que é por isso Que não tem como Aqui está barricado Opa Então Tem que cuidar Os inimigos Podem detectar A gente Certo Cancela Beleza Só que esse personagem Não é uma boa opção De colocar aqui Porque não vai matar Num tiro Então Deixa eu ver Aqui Ser para reagrupar Algo que eu não quero fazer Tá Eu só tenho que Ah Tem que Falar Lá por aqui Tá Beleza Vamos lá Fé aqui Tá Então Vocês conseguem perceber Que tem aquele soldado E esse inimigo Aqui Esse inimigo Tem que vir ali E aí Ele tem que abrir Aqui a porta Ele vai entrar Certo É legal Essa questão De poder se mover Gostei bastante Mas Ao mesmo tempo Gera O elemento De Dificultar a vida Tem chance De dar Disparo Na cabeça Certo Zona de combate Eu estou vendo Um inimigo Daqui E o Leo Um dos problemas Acho que só tem Dois andares Aqui Ok Eita Peguei Personagem Que não tem Pronto Ok Vamos aqui Então Provavelmente Tem que entrar No círculo E ainda Assim Entrar No círculo Não é Garantido Se Explodir É mais Certo Que Mata No caso Não que Necessariamente Mate Então Isso já Me deu Uma ideia De como Fazer Sobe Ali Droga Então Não Certo Certo Dois turnos Com KO O Certo Não Então Eu Ratiei Geral Aqui Porque Eu não Contei Que fosse Tão Simples Porque Outro Personagem Entrou Ali E Deu Nossa Perdi Todo Elemento De surpresa E Tô Lascado Não Vou Conseguir Matar Nada Muito Relevante E Eles Estão Com toda A vantagem Da iniciativa Que Eu Perdi Certo Léo Mirar Pode mirar Wow Bicho Tá do meu lado Certo Ele não Pode recarregar Como é que Seleciona Aqui Eita Tá Gente Do céu Não Tô Entendendo Nada Bom São 25 Pontos De Ação Ah Não Swap Não Eita Eita É Peraí Foi Certo Certo Vai ser Difícil De acertar Mas Não tem como Fazer Overwatch Beleza Beleza Como é que Passa o turno Não tem como recarregar Certo Como é que Passa o turno Tem como é que Vai Não Ah Enter Bem grande na tela Burro eu Então Ah Ah! Nossa! Será que vai morrer por estupidez? Estupidez minha no caso, né? Certo... Ok... Então... É... É... não vamos... Ah, peraí... Tu tem munição na pistola Hum... foi Beleza Agora... Não consegue atirar, não tenho pontos de ação Recarrega E aí... Então... Um foi... Dois pontos No caso... Já não é dois, né? Já é bem mais E... vamos lá Ok... Eu... Hum... Vai subir por aqui mesmo? Ótimo, deu para reagir O tempo de reação foi generoso, confesso Ah... Que massa... Tem como explodir isso dali Para abrir uma passagem ali atrás Ok... Certo... É... É... Uhum... Uou... E aí... Troca... Deixa eu ver se tem seis pontos de ação Um... 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 Eu sei que o inimigo está ali Mas eu não tenho visão dele A menos que eu posicione aqui Isso aqui não é o caro com uma granada Não é o caro com uma granada Ah... Pelo menos que eu não tenho munição Aham... 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 É... Estranhamente... Claro... E agora só tem esse dali Que vai passar ali Ah... Certo... Muito bem... Aham... Shift... Pra segurar... Kill assist... Ah... Não consegue mirar... Não consegue mirar... Só... Reload... Agora vai... Meio... Desnecessário... Meio desnecessário... Meio desnecessário... Meio desnecessário... Agora vai... Ar liberado... Certo... Então vamos aproveitar e explorar... Minha ideia era ter conseguido feito... Ter feito a emboscada... E aí a partir... Da emboscada... Conseguir fazer... As coisas... Eita... Gente... A imagem foi ali... Legal... Vamos mostrar... As coisas que eu quero ver... Coloca C para reagrupar... Beleza... Aí aqui... Eu quero ver... Ah... Cenário relativamente destrutível... Não? Não... Não aqui... Deixa eu ver... Mas... Aqui... Talvez seja mais destrutível... Acho que eu quero ver também... Vamos brincar com o joguinho aqui... É... Então... Isso daqui é divertido... Poder criar passagens... E outras coisas... Aqui tem... Mais elementos... Beleza... Tinha uma parte aqui atrás... Que era... Acho que era... Eu ainda estou perdido nos controles... E eu estou muito perdido nos controles... Aham... Tá... Provavelmente eu tinha que ter dado... O Sneak... Ó... Pra... Peraí... Agora aqui... Provavelmente eu tinha que ter dado... O Sneak... Pra... Garantir... Eita... Tinha que ter dado o Sneak... Bom... Não é aqui... Eu tinha que ter dado o Sneak... Pra não ter tanto... Tanto... Efeito... Chance de... Acabar sendo detectado... Pelos inimigos... Como aconteceu... Aquela coisa... Primeira vez que eu estou jogando... Então é bom... Ah... Esse daqui... O inventário está cheio... Tranquilo... Tá... Tinha algum outro item por aqui... Não tinha... Lá... Não é item... É... Arna... Então... Vamos ver aqui... Tá no andar de baixo... Ou no andar de cima... Acho que está no andar de baixo... Acho que está no andar de baixo... Acho que está no andar de baixo... Tem que ter como descer... Ou tem que ter como entrar ali em baixo... Se está no andar de cima... Eu tenho só que subir... Vou ver se está em cima... Ou se está embaixo... Mas acho que estou fechado aqui... Estou fechado aqui nesse lugar... Daí eu perdi ali... Onde pegar o revólver... Tá... Isso daqui... Confesso que vai ser um tanto... Quanto irritante... Mas acho que não... O revólver está nesse andar aqui... Ah... Lógico que tem... Algum caminho... Uma sala secreta... Sala segura... Oh... Certo... Raro... Stingray... Tá... Não... Lampas... Tá... É... Então... Esses personagens... Só podem ter... Um... Deixa eu ver... Tá... Compatível... Beleza... Tá... Ok... Confesso que eu sinto falta de uma interface específica para... Personalizar... O equipamento... Tá... Alguma coisa assim... Mas... Talvez tenha no futuro... Porque como vocês viram... Não teve... Uma entrada... Aqui tem mais um... De médico... Beleza... Tá... Ele pulou... É... Tem mais alguma coisa... Acho que não... Não tem mais nada aqui... Além desses kits médicos... É isso... Nós tem que... Alcançar uma posição elevada... Pra... Atirar... Olha como isso daqui é... Vulnerável... Né... Então... Vamos... Ver aqui se eu consigo... Ali... Ah... Pera aí... Tá... Ah... Tá difícil... Não é fácil... Mirar não... Acho que vai ser mais rápido... Eu conseguir com a pistola... Tenta ativar... Tentativa erro... Tá dando mais resultado... É... Eu não tô acertando os tempos ali... É... Isso aqui... Ah... Pelo menos... A munição infinita... Foi... 26 segundos. Ok, agora eu tô lascado. Porque eu não vou ter um terminal de investigação, 4 de cada lado. Eu deveria ter reposicionado as minhas tropas para matar 2 de cada lado. Enforcers, um tem armadura e outro tem shield. Será que vão me foder? Ok, tá. Scramble. Certo. Pelo menos eu só tô vendo 3, mas deve ter mais. Ah! Os dois vão parar do lado do negócio explosivo, vai ser fácil matar eles. Ah! K.O. Mas dá para reviver. Ah, estão aqui os outros 4. Quase certo que eu tô lascado. Vamos dizer que é certo que eu estou lascado. Quase certo. Não devo conseguir vencer essa disputa, essa briga aqui. Então, se eu perder eu não ficarei surpreso e vocês devem não se surpreender também. Porque eu... rateei. Jogo difícil é assim. Não tem muito o que fazer. Ok. Tá, ok. Tá, vamo lá. Ok... 3... Tu tem... Um câncer... Um câncer nesse, ó. Olha a armadura do cara. Estão vendo? Estão vendo? A chance... A chance disso daqui da merda é tão grande. Será que... Ok... Escudo destruído. Eu só paro e olho assim. Gente, é... Não tenho condições. Talvez aqui... Como é que eu faço? O cara que tá com as duas granadas... É o que caiu. Não, já foi. E é o... Que levou lá. Enfim... Surpreso que ele tem errado. Mais um Sniper. Vamos ver... Tem alcance de visão ali. Ahn... Tu não alcança nada. Tá, agora... Eu devo conseguir... Pelo menos matar ele mais rápido. Se não... Se não morre. Pera aí... Onde é que dá pra mover esse cara? Acho que nem pra não ver. Acho que nem pra não ver. O problema é que esse aqui tá sem munição. Tá, ainda... Não tô morto. Pelo menos isso. Ah... Mas olha como o posicionamento ajuda. Porque só ter ficado aqui em cima e fazer os inimigos terem que vir... Já tá me ajudando significativamente. Mas agora não lascou. Porque vai... Eles vão começar a me cercar. Agora... Não vai ter muito o que fazer. Eu precisaria ter que... Eu precisaria reviver os personagens. Só que pra reviver os personagens... Pra reviver os personagens... Eu preciso... Me expor tanto. Não vai dar certo. Então o que que eu vou fazer? É... Torcer pra conseguir matar no... Ah... Nossa... O personagem só vai pro ladinho. É, não. Ali é... Me lascou. Aham... Se eu conseguir fazer isso... Ela me ajudou. Tá... Tá... Ela tem ainda pontos de ação. Eita... Vamos aqui... Aqui... Sem munição. Sem munição. Tem como dar um Overwatch? Punch. Tem como dar um Punch. Nesse cara... E nesse cara. Esse daqui tem menos HP. O outro personagem tá ali. Vai lá. Não caiu. Ok. Não era o que eu esperava. Mas é o que eu consegui. É... Vamos aqui. Hum... Não. Certo. Doze pontos de ação. Esse daqui gasta cinco. Vamos aqui. Errei, tio. E esse daqui tá com as duas granadas. Grano de farmácia. Que eu poderia ter tentado utilizar também. Onze pontos de ação. Tem um... Um ponto aqui. Deixa eu ver. Lá tá. Nossa. Gastei já dois kits de cura. E acho que eu vou... Não. Não era pra se mover aí. Vamos ver essa daqui. Holograma. Nossa. Eu não tinha visto holograma dela. Não. Consegue dar um soco nele. Tá. Então eu não... Ah. Nossa. Também não me atenei direito pro... Pras habilidades. Esse daqui tem... Esse daqui tem doar o AP. Esse daqui tem como provocar. Tá. O que acontece? Aqui tem o kit de cura ele. Aham. Essa câmera... Essa câmera... Não tá ajudando muito. Não. Pera aí. Ah. Já tá sem pontos por aí. Ah. Aqui. Ainda... Não tô nem um pouco acostumado com os controles. Deixa eu usar... Essa personagem aqui. Olha, até que tô... Indo melhor do que eu achei que me sairia. Ali não vai ter cobertura. E ali ela chegou aos limites dos pontos de ação dela. A personagem aqui tem isso daqui... Tá. Tem que vir ali pra poder jogar granada. Granada de fragmentação. Ok. Pelo menos destruir o escudo. Ahn. Deixa eu ver o que que eu faço aqui. Aumenta para cá, e deu para começar. E foi. Tô buscado, mas foi. Ah, tá tranquilo ainda. Certo... Cura o personagem. Tá, vamos aqui. Não consigo disparar nele. Como é que lá dá para pegar? Não. A Vivian... Ela vai ficar exposta, mas a ideia é acertar. Eu não vejo mais. É hora de tirar essa monstrosidade. Beleza, consegui sobreviver ao que eu achei que eu não sobreviveria. Então está indo tranquilo. Só tenho que parar para ver melhor os recursos do jogo. Toda vez que eu for. Não sei o quanto eu deveria estar fazendo isso. Mas enfim. Por exemplo, vocês podem perceber que eu teria muito mais vantagem contra certos inimigos. E certos... Caraca, vai ter mais... Duas posições deles. Tá, então vamos fazer o seguinte. Duviu aqui uma. E aí fica aqui. A Lilian. Essa daqui. Certo. Vamos lá. Por que que ela foi para lá? O que? Vocês entenderam o que ela fez? O que ela fez? Gente, foi um negócio meio estúpido. Estou imaginando toda a volta lá. Enquanto não destruir esses dois aqui. Não vai ter como sair da área. E... Como vocês já devem ter percebido. Não é aqui ainda. Não. Esse dedinho não estava destruído? Espera aí. Ah... É... Não vai dar certo não. Vamos aqui então. Aquele ladro está destruído. Ah, outra coisa que pode ajudar. É... Ok. Eu deixei esse daqui com 200 de HP. Então... Vamos aqui. Esse daqui está... Full de HP de novo. Se eu precisar... Se eu precisar... Matar eles todos de uma vez. Vai dar um trabalho. Não saio daqui vivo. Não saio daqui vivo. Tá. Vocês podem perceber. Espera aí. Espera aí. E agora eu tenho que enfrentar os inimigos. Os... Restantes... Ah... Combate viciado... Nossa! Bom... Certamente estou lascado agora. E vocês perceberam que... Basicamente assim... Quando tu... Quando tu... Ah... É... Essa daqui já era. Já... Não tem muito mistério. Tá... Tá... Então... Aqui eu... Talvez... Consiga uma posição. Mas eu não acho que eu vou conseguir posição de vantagem tanto assim. Ah... Nossa... Matou esse daqui... Espera aí... Certo... Então... É... Dá pra tentar matar... Dá pra tentar... Também... Mas... Estatisticamente falando... Não vai dar certo. Agora... Não quer dizer que eu não tenha gostado do jogo. É só... A questão de aprender... As mecânicas específicas dele. E além de aprender as mecânicas específicas... Não ratear tanto, né? Como no começo do jogo. Agora... O que aquele sniper deve tentar aproveitar... Pra matar? Porque assim... A única vantagem que eu tenho por enquanto... É que eu estou conseguindo... Manter... O... Personagem... Que sobe no chão. E isso dá cobertura com meus personagens. Só isso. Aquela questão das... As habilidades criativas aqui são muito interessantes. A... Tá no chão... Vai ficar por ali por tanto tempo... Não vai dar dano... Caralho... Tá... Tá... Certo... Ah... Pera aí... Vai... Foi... Aqui... Tem que recarregar... Beleza... Então... Ah... Ele tá sem pontos de ação já... Ok... Ah... Ele tá sem pontos de ação já... Ok... A possibilidade de eu vencer... Existe... Porque... Porque eles estão... Se segurando... Pera aí... Tá sem pontos de ação... Meu filho... Tu... Só por isso... É... Tu não consegue recarregar... Não... Ok... Eita... Também não entendi porque... Ele fez exatamente... Esse... Movimentação... E agora... Vai dar merda... No momento... Porque o Sniper deve... Engenhar... Guardião... E o Sniper... Tem... Um... Um... Desparar... Surpresa... Que o Sniper não tenha... Atacado... Sem pontos de ação... E aí... O Léo... Então... É... Perceba que o problema... Que eu agora vou enfrentar... É basicamente... De... Não ter... Como atingir o Sniper... É... Nem... Falta de querer... Sem pontos de ação... Já... Tá... Ó... Esse dali já tá indo pro outro lado... Viu... Olha só... Aham... Não... Consegue mirar lá... Complicado... O que que eu preciso fazer? Move aqui... Deixa eu ver... Não... Não vai conseguir... Nuno dos dois... Certo... Então... Epa... Que... Não consegue chegar ali... Lá tem essa movimentação... Pra descer pode vir ali... Granada faria muito bem ali... Hum... Hum... Tá... O cara tem 5 pontos de ação restantes... 9 pontos de ação restantes... Não... Olha só... Mais do que eu achei que faria... Recarregou... E basicamente saiu do... É... Movimentou no horário certo... Hum... Hum... Tá... É... Então... Eu não quero... Mover esses personagens... Por que que eles não passam por aqui? Sai aqui... Sai aqui... Ah... Onde é que... O céu... Se viu aqui... É... Que estatisticamente... Não vai acertar ele... Mas... Igual... Eu já não tô vendo aquele Kogus lá... Kogus... Ele não passa por aqui... Por que que ele não passa por aqui? Ok... Aqui tem o guardião... 21 pontos... É... Não sei onde posicionar esse cara agora... Uhum... Tem que descer com ele... Descer vai gastar quantos pontos vocês são? Vai gastar... 11 pontos de ação... Vai ficar com 10... Então... Tenta fazer isso... E acertar o... Barril de fogo... Não acredito que errou os dois tiros... O problema é que agora esse outro vai arregaçar, não? Nossa... O cara perdeu a oportunidade... De dar... Tirambaço... É... Se aquele tu vai gastar 20... Vai ter que vir aqui... Meu filho... É... Eu acho que eu vou conseguir sobreviver... Vai ser... Trabalhoso... Mas eu vou conseguir sobreviver... Tá... 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 Ok... Tu tá com cobertura, né? Tu não pega a cobertura ali dentro... Tá... Então... Vamos aqui... Só falta um... E se ele avançar pra frente... E ficar perto... Não... Não ficou perto o suficiente... Tá... Tá... Ah... Ele levou o tiro... Uhum... Ué? Tá ali atrás... Ah... Peraí... Consegue vir aqui, certo? E aí tu consegue vir aqui... E aí tu consegue vir aqui... 100 pontos são suficientes... Mas eu quero que ele se posicione... Aí... Carregou... Acho que vai atirar... Não? Tirou? Aí... Vai... Consegui... Eita... Jogo trabalhoso... Divertido... Ah... Quando saem os outros... Testes... Eu vou... Trazendo aqui pra vocês... Conforme eles forem atualizando... Deixo em recomendação... Quem puder jogar... Brincar com esse daqui... Falows... Até mais galera... Tchau... 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 Tchau...